E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é especial do Alfred Hitchcock e eu vou mostrar para vocês os filmes que eu tenho em DVD e Blu-ray do Mestre do Terror, inclusive aquelas edições mais raras. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, não precisa nem parar esse vídeo. É só subir um pouquinho a tela, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos começar o nosso vídeo com o DVD de O Homem que Sabia Demais. Eu tenho essa versão que faz parte de uma coleção de DVDs da Universal. Eles lançaram vários filmes do Hitchcock, entre eles esse aqui de 1956, estrelado pelo James Stewart e pela Doris Day. Como vocês podem ver, tem bastante extras aqui, inclusive tem o making of, galeria de arte, os trailers e também tem um livretto com as notas de produção. Mas ele não veio aqui nesse DVD, eu não acredito que o livreto era impresso, ele não veio porque eu já comprei usado. Como vocês podem ver, o DVD é bem simples, a arte tem um padrão e eles usam essa arte em todos os filmes da coleção Hitchcock lançados pela Universal. Vocês podem ver um detalhe aqui em cima, coleção Hitchcock tem o desenho que é muito famoso, inclusive os programas de televisão, os programas de TV Hitchcock apresentam, tinha esse logo também e aqui em cima a assinatura do mestre Hitchcock. Vocês podem ver aqui do lado a lombada, ela também tem o título do filme e uma fotinho fazendo referência ao filme. Aqui embaixo novamente o símbolo do Hitchcock e atrás as informações técnicas, esse aqui tem áudio em inglês e espanhol, os dois são em mono. Então é esse o homem que sabia demais. O próximo filme é em Blu-ray pessoal, Disque M para Matar. Essa edição inclui o Blu-ray com a versão 3D do filme e a versão comum. Aí vocês me perguntam, esse filme aqui, ele é de 1955 e existia 3D, Marcelo? Sim, o 3D é muito antes do cinema digital. Então eu nem preciso dizer que os efeitos desse filme são perfeitos, porque eles foram feitos com câmeras 3D, eles não foram convertidos e realmente as imagens saem da tela como era o propósito dos filmes em 3D da época. Mas não sei se dá para pegar aqui na câmera, a capa é lenticular, ou seja, ela tem também uma noção de profundidade. O 3D inclusive vem para a capa, muito legal essa arte. Aqui nós temos a lombada com o nome do filme, Disque M para Matar 3D. Aqui em cima é o logo do Ray 3D, Disque M para Matar. Aqui em cima, mais de perto, vocês podem ver os detalhes dessa edição em disco duplo com a capa em 3D lenticular. Esse filme tem a Grace Kelly e o Ray Milland no elenco e o Robert Cummings. Aqui atrás nós temos a sinopse e algumas cenas dos filmes, do filme no caso. E ainda esse filme, essa edição, inclui um trailer e um documentário sobre a filmagem em 3D, muito interessante. Aqui vocês podem ver os equipamentos necessários para assistir em 3D. Novamente, pessoal, os efeitos são perfeitos. Agora eu vou tirar aqui da luva. E nós temos uma arte igual a da luva, a arte é a mesma, inclusive na lombada é a mesma coisa. E na parte de trás, as informações e sinopses também. Olha só que legal, pessoal. A arte do disco lembra um antigo telefone. Excelente sacada. E inclui as versões 3D e a versão Blu-ray normal. Eles não são dois discos, mas ele tem as duas versões aqui. E quem tem um televisor 3D sabe que se tu desativar a opção 3D, continua o filme em 2D. O próximo filme é Psicose, o clássico, famoso do Alfred Hitchcock. E olha só que legal, essa luva, essa capa, esse box, eles fizeram com o nome do filme em alto relevo. Além de ter um verniz em toda a capa, eles fizeram um alto relevo aqui no logo do filme Psicose. Ali em cima, o padrão Blu-ray, aqui na lateral também, o logo do Blu-ray, o logo do filme de Alfred Hitchcock. E aqui lançado pela Universal. A parte de trás, muito legal essa arte. E ela vem repleto de extras, pessoal. Tem as cenas do chuveiro, tem os bastidores, tem os posters, tem as fotos publicitárias, que inclui também os lobby cards. E também tem um monte de comentários em áudio, trailers de cinema. Ou seja, isso aqui é um prato cheio pra quem ama suspense, pra quem ama Hitchcock. E com certeza é um item obrigatório em qualquer coleção. Inclusive é essa edição, eu vou tirar aqui pra vocês. Ela inclui o filme, olha só que máximo essa capa em preto e branco. Esses filmes do Hitchcock foram lançados também individualmente. A versão individual vem direto aqui nesse estojo, seguindo essa artezinha em preto e branco, com o nome em vermelho. A parte de trás tem as sinopse e as informações extras. E claro, essa edição especial, não podia faltar também o pôster do filme. Só que o pôster do filme foi impresso em tecido, pessoal. Linda qualidade. Eu vou abrir em seguida pra vocês verem. Ele é até grande pelo tamanho do DVD. E aqui novamente a arte da capa do filme. Psicose, com Anthony Perkins. E a nossa rainha do grito até então. Depois veio a filha dela, a Jamie Lee Curtis. E não digo que roubou o título, ela meio que dividiu. Aqui tem um card, vem esse card, uma gramatura boa, com a arte do filme. E na parte de trás, os outros filmes da coleção. Todos do Hitchcock lançados pela Universal. Eles seguem mais ou menos o mesmo padrão, com o nome do filme e uma foto no fundo. Muito bonito. Essa edição muito legal. Aqui vocês podem ver o disco com a casa de Norman Bates. Aqui a parte lateral. Eu vou dar aqui um zoom pra vocês verem os extras. Que são muitas, muitas coisas. Tem bastidores, trailers do cinema, aquela cena do banheiro. Os bastidores dela. Ou seja, pessoal, isso aqui, só de extras aqui, vale muito a pena ter a versão, essa versão em Blu-ray. Muito bonita, muito bem desenhada. Aqui novamente eu posso mostrar, junto com a capinha. Olha só que legal. Com a famosa cena do banheiro. E aqui a lateral, vermelho, branco. E a parte de trás, com a nossa Janet Leigh, maravilhosa, no filme. Muito legal essas cenas. E agora vamos mostrar, no caso, o pôster. Que veio, ele vem nesse saquinho aqui. Ele vem, ele não é lacrado, mas ele tem um adesivo comum nesse saquinho, esse DVD. E olha só, pessoal, que legal. Vem dobradinho. Aqui, o pôster colecionado. Vem em tecido aqui, a composição do material. E as formas de lavagem. Olha só, eles prestaram atenção em tudo. E mandaram pra nós também as instruções de lavagem. Vou tentar aqui abrir. Ele tá um pouquinho longe. Então, eu vou passar pra vocês aqui, o pôster do Psicose em tecido, pessoal. Olha só que máximo. Que demais essa edição. A qualidade da impressão é muito boa. Vou pegar aqui e vou colocar aqui pertinho. Vocês podem ver que nada borrou muito legal aqui em detalhes do rosto da cena do banheiro. Seguindo essa linha, eles lançaram também a Universal, os pássaros. E olha só que linda essa embalagem. Ela veio com um topo dourado, no caso. E também o nome do filme, os pássaros. Além de ter esse verniz dourado, ele tem alto relevo, pessoal. E a luva é toda envernizada. Vocês podem ver aqui os detalhes. Inclui o símbolo de Blu-ray. Um pássaro em preto e branco. Muito interessante eles colocarem essa imagem do Hitchcock formada pelos pássaros. Aqui atrás as informações de extras, que também tem muita coisa, muitos bastidores. Tem trailers, tem final alternativo, storyboards, as cenas excluídas do filme. Inclusive no DVD do Psicose, vem um storyboard da cena do banheiro. Ou seja, muito interessante para quem ama suspense e para quem ama o mestre Hitchcock. Agora eu vou tirar para vocês verem a capa. Olha só que legal. Os pássaros de Alfred Hitchcock. É colorido, então as fotos também são coloridas. E aqui vocês podem ver todos os extras. Eu vou chegar mais perto. As cenas excluídas, o final original. Ou seja, muita coisa legal para vocês verem. Além do filme, mostrando aqui dentro. Novamente temos o DVD, seguindo aquele padrão. Com o nome do filme, o símbolo do Blu-ray embaixo. E mais um card colecionável, de alta gramatura. Do filme Os Pássaros. E claro, novamente atrás, os outros filmes da coleção. Que, repito, também eram vendidos, são vendidos separadamente. E nessa edição especial, que vem com essa luva maravilhosa. E ainda vem o pôster. O pôster impresso em tecido. Aqui novamente eu vou abrir para vocês. Novamente aqui, as instruções de uso e lavagem do tecido. Eu deixo guardadinho para não ter que lavar. O meu medo de perder a arte. Aqui. Novamente o pôster em tecido. Com a mesma imagem da capa do filme. E finalizando, não é um filme do Hitchcock. Mas é um filme sobre Hitchcock. Na verdade, esse filme fala sobre os bastidores do psicose. Todas aquelas histórias de traição, aquelas histórias obscuras. Da vida do diretor e da sua esposa. Estão aqui nesse filme. Que foi interpretado magnificamente por Anthony Hopkins. E tem a Ellen Mirren do elenco. Scarlett Johansson. Ou seja, pessoal. Pelo elenco, vocês que não viram esse filme, mesmo não sendo fã de Hitchcock, os fãs de cinema, em geral, eu recomendo assistirem. Pois não deixa de ser um pouco da história de Hollywood. A história dos estúdios Universal. Aqui na lateral tem o logo do Hitchcock. Aqui, lembrando um pouco aquele rachado do psicose, né? Aqui. Deixa eu pegar o foco aqui. Isso. Aí. Aqui na lateral, a imagem do Hitchcock. E atrás, a sinopse e algumas fotos. E lógico, esse DVD vem um monte de bônus. Cenas excluídas. Biografias. Notas de produção. Ou seja. Ah, e além disso, tem a transformação. Os bastidores da transformação do Anthony Hopkins em Alfred Hitchcock. Eles fizeram um make, como se fosse um making-off, e ele mostra aqui nesse disco de Blu-ray. E aqui dentro, o disco, bem simples, mas um excelente material, para que quem, como eu, ama Hitchcock. E o que vocês acharam dessa modesta coleção do mestre do suspense? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem bastante vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá. E aí E aí E aí